Bom dia, boa tarde, ou ainda boa noite, exatamente a você que está no momento agora assistindo o canal do YouTube do Eliezer Evangelista, é isso aí, bem vos vá. Pois bem, eu quero nesta feita passar uma informação que pode ser até já conhecida por você de uma ou de outra forma, mas de repente pode ser também que você não saiba, e a gente está aqui para compartilhar, é isso aí, compartilhar conhecimento, isso conhecimento nunca é demais, sempre é bom conhecer e reavaliar também o nosso conhecimento, é isso aí, tem que passar em revista. Pois é, pois bem, então veja agora, eu quero falar sobre o seguinte, porque naturalmente a gente está muito acostumado no nosso smartphone quando quer fazer uma pesquisa, aí geralmente vai no Google e escreve aquela palavra, mas eu quero partir de outro pressuposto, por exemplo, eu quero que você use o recurso de voz, exatamente, existe alguns, existem androides, quando você não baixa, às vezes já vem nele mesmo um dispositivo, um ícone que vê o nome pesquisa por voz, para a gente fazer as pesquisas, as nossas pesquisas através de áudio, falando. Bom, enfim, eu quero pontuar o seguinte aqui, nesse celular que eu estou com ele aqui, para dar o exemplo, eu vou localizar o próprio Google aqui, porque tem isso aqui, pessoal, vou mostrar esse ícone aqui, ou seja, esse Google aqui, você está vendo aqui, esse ícone aqui, esse G com vermelho, amarelo, verde e azul, pronto, esse aqui é que seria o, digamos assim, o ícone, né, que você, se não tiver com essa tela aqui que você está vendo, você poderia clicar nele, e como eu cliquei agora, para tipo, habilitar isso aqui agora, certo, para habilitar a pesquisa de voz, aí você, está vendo aqui o nome Google, e está vendo esse microfonezinho aqui na tela, né, pronto, você pode, quando clicar no ícone, né, que está na área de trabalho do Google, né, aí você pode clicar no microfone aqui, ó, vem aqui, ó, aí vai aparecer a palavra ouvindo, é porque aqui está fora de alcance no momento, estou sem internet no momento aqui, né, eu estou, desativei a internet, mas, é, aqui vai aparecer a palavra ouvindo, eu vou tentar reabilitar aqui, para de repente, facilitar aqui o processional, estou tentando aqui reabilitar, para que possas ouvir, assim, ver, assim, a palavra que fica exatamente na área de trabalho, certo, pronto, então, digamos, eu cliquei aqui nesse Google, aí, clico no microfone para pronunciar a palavra que eu quero pesquisar, isso, isso pode ser, assim, o número telefônico, pode ser o nome, algum nome que esteja na agenda, na casa, é que pegue o número telefônico, e também, pode ser, eu digo assim, algum título de alguma coisa que você queira procurar, um nome de animais, nome de, alguma coisa, é uma pesquisa, assim, tudo que você imaginar, pode ser um versículo bíblico, pode ser o nome de um ator, alguma coisa lá, você pronuncia aqui, se ele entender bem a sua pronúncia, ele vai levar você a alguns caminhos que podem chegar diretamente ao título relacionado, agora, quando ele não entende a nossa voz, de jeito nenhum, aí, geralmente, ele leva para outros caminhos, mas você vai tentando até ele entender a sua palavra com coesão, eu vou clicar aqui, ver o que está, pronto, é, eu imagino, é porque está fora do alcance aqui de novo, mas, bom, mas, naturalmente, quando a gente clica, fica a palavra ouvindo, e quando aparecer a palavra ouvindo, é exatamente ali que está, ele já está ouvindo o que você vai pronunciar, aí você pronuncia e prossegue, né, eu acho que talvez não está prosseguindo aqui também, porque eu estou usando o gravador de tela, aí, parece que dá uma, não rola bem quando fica assim, e tem também outra forma aqui, que na tela também, às vezes, quando você não clica no G+, a própria tela também já tem aqui em cima, como você está vendo essa tela do meu aqui em cima, tem aqui o microfone com o nome Google, né, quando não tem esse ícone, existe também outro ícone que nele tem um nome assim, pesquisa por voz, existe algum ícone, é possível que eu já tenha falado, mas estou resalientado, então é isso, então você clica, né, nesse sinalzinho, e fica o meu ouvindo, né, aí, apareceu aqui que está fora de alcance, exatamente, porque, ou porque a internet não está funcionando, ou porque está dando alguma entrave devido a estar usando também um gravador de áudio, né, de tela, pois bem, então é isso aí, e quando você pesquisa, você chama, ele vai entender a sua voz de alguma forma, você vai repetindo até ele entender, se caso não entenda, e daí você vai ter uma coisa mais fácil de, ao invés de estar digitando, né, é só um atalhozinho para facilitar a gente, né, é isso aí, então eu quero sugerir que você possa, queira, né, tenha uma boa vontade de, de repente, se inscrever nesse canal, e se você não for inscrito, você se inscreve lá embaixo, inscreve-se no canal, e se você já for inscrito, você aproveita e dá um like, pode fazer um comentário, né, e compartilhar com seus contatos, tá bem? Desde já, vos agradeço, e bem vos vá, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Obrigado.